Olha, eu fiz tudo pra ver se esquecia Mas não deu jeito e o jeito foi conversar Então eu fiz a minha cantiguinha Pra dizer que nasceste minha Agora o mundo está sabendo Azar se não está entendendo Que eu vou morrer de amor Que eu vou morrer de amor Olha, eu fiz tudo pra ver se esquecia Mas não deu jeito e o jeito foi conversar Então eu fiz a minha cantiguinha Pra dizer que nasceste minha Agora o mundo está sabendo Azar se não está entendendo Que eu vou morrer de amor 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 Que eu vou morrer de amor